Eu tenho 7 anos e estamos aqui para o primeiro vídeo aqui no canal E ó gente, vocês juram que eu tô aqui no PKCD, né? Isso é muito, mas muito, mas muito Né gente, desculpa que tá pegando meu dedo Ai gente, por que tá pegando meu dedo? Eu não quero que pegue meu dedo E agora, gente, é sério Ué Como que eu vou jogar, gente? E agora, como que eu jogo? A gente não tem como Gente A pessoa de matar, eu deixo lá dentro, gente Eu vou lá dentro, eu volto com vocês Pessoal, estamos aqui de volta E vai ter que ser sem câmera, tá? Mas ó gente, vocês podem baixar esse aplicativo que eu tenho Para fazer seus vídeos Daí você tem no seu YouTube Para conseguir postar O que eu tô fazendo aqui no celular Se você não sabe, tem uma caixa de surpresa Calma aí gente, que vem isso aqui Ali gente, tem uma caixa Não sei se vocês estão vendo, mas tem uma caixa ali ó Olha gente, vou inclusive até pôr ali uma setinha Vocês viram? E a gente vai lá pegar com o Power Up Aqui Depois a gente vai mandar os Salve Eu vou subir primeiro aqui no licorne Aqui Tinha uma imagem Só que eu não consegui mostrar Que assim, mostraram uma caixa diferente Era de armadura Mas essa não é Ela é toda colorida Ela é verdinha Eu gosto de tirar uma foto com as caixões Deixa eu mostrar aqui Pronto Será que tem figurinha de Do pet elefante? Ah, tudo bem Deixa eu colocar aqui ó Uol Gente, vocês não sabem Quando é o R no final Ou não sei É R, R, I, Or Se for A, E, R E vai indo por diante L no final fica U mesmo, tá? Mas gente, também quando é M Tem M de Maria, né? Assim Se tá no final ou no começo Em, fica Mãe Mãe Mas não que Mãe É M, é M É M, tá? Mas assim, né? Tá? E se for M De N, de navio Então fica EEM Tipo EEM Ou AEM E vai indo por diante, gente Tá? Mas ó Nossa Eu se joguei daqui Gente, meu Deus Pegar a caixa Eu esqueci de pegar Eu já peguei no meu outro jogo Gente, eu tenho Um outro celular Tá? Só que o dele Tá comigo de seis anos Mas eu já tenho sete Por isso que eu não tô feliz Eu não consigo ter o YouTube Então eu tô no celular da minha mãe Gente Eu baixei o aplicativo E de edição também Vou ver se consigo Pôr algumas edições Nesse vídeo Não sei se é de edição mesmo, né? Espero que seja Né? Porque tem muita pessoa Que não grava Com o aplicativo Sabe? Mas eu gravo Porque eu não sei gravar Sem o aplicativo Não sei como que faz Pra gravar Tals Por isso que eu não sei Gravar com o aplicativo Ui É só você ir lá no Play Store E falar Aplicativo de fazer vídeo Pro YouTube Se você quiser fazer vídeo Pro YouTube Porque é mal sem fazer vídeo Sério Vou ganhar caixa Quinta moedas Cinquenta tickets Nem isso, gente Nada mal Vou desbloquear uma figura Que é da caixa Olha Só que é da premiada Mas, gente Comenta já a palavra Secreta Deste Vídeo Eu vou dar um tempinho Pra você adivinhar Enquanto Eu tomo um sorvete Vamos ver aqui Prontinho, gente Tomei Já conseguiu Já conseguiu adivinhar Que é Armadura Porque Ó, gente É com gema Não tem gema Suficiente Então eu vou comprar Da minha outra conta Quando eu conseguir Gema suficiente Porque Eu gastei Noventa Do que a armadura Ai que coisa Fiquei tão triste Com isso Sério Tem a de duas Que é mais caro Deixa eu mostrar Ó, gente Deixa eu mostrar Rapidinho Essa é mais caro Essa é mais barata E aquela é o mesmo preço Tá A rosinha Você pode comprar também Os youtubers já compraram, né A maioria Mas eu não tenho muito Tenho só 129 Na minha outra conta Eu não tenho Tenho muito, muito Mas muito Muito longe desse Mas enfim, gente É Ah, gente Já vai deixando Seu like Inscreva aqui no canal E compartilhe com Seus amigos e amigas Mas vamos Agora Para o salve Né Antes de acabar o vídeo Que o salve É Para Olívia João Marcelo Cardoso Marcelo E os Min E foi esse O salve de hoje Mas beleza Vamos lá Para a minha casa Já Na minha outra conta Tem bastante coisa Sério Na outra conta Desse celular, né Eu tenho Bota de lava Sapato de estrela Sapato de Doze e quentas mil Sapato de Noventa Gema Ai, não sei Tem bastante coisa Mas ó Gente Já vou aqui Na salinha Se despedir De vocês Na verdade Na verdade Não Eu vou fazer uma coisa Gente Vocês viram que mudou Mudou, né Ficou bem legal Isso Ué Que é A pista A pista De dança Da mãe Não tá aqui Fora da minha mãe Então eu vou ter Então eu vou ter que comprar Então eu vou ter que comprar mesmo Se ela tem bastante dinheiro E não gastou nada Ficou com bastante ainda Deixa eu fazer uma coisa Usar aqui Pra ficar divertido Né Gente Mas gente Este foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Ai, gente Calma aí Que eu não consigo Que o negócio tá ali Ai, gente Calma aí Deixa desaparecer o negócio Tchau Mua